Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre alguns dos mais recentes rumores de namoro no K-pop. Gente, sério, olha, rumor de namoro, na verdade, não é nem exclusividade do K-pop. A gente, quando a gente tá acompanhando a vida de celebridades e pessoas famosas, é natural e inato ao ser humano a gente ter curiosidade sobre a vida dessas pessoas, óbvio. Só que assim, ultimamente no K-pop, tá tendo tanto rumor de namoro, onde as próprias empresas e talvez até os próprios artistas estão tendo que vir se manifestar de alguma forma nessas últimas quatro semanas que tá sendo bizarro, que a gente resolve até fazer uma compilação de todos os últimos casos, né? Porque ontem aconteceu um dos piores que a gente já viu assim, né? Invasão de privacidade e afins. Então fica até o final pra gente conversar um pouco com vocês. E dá também um pouco da nossa opinião, esse vídeo é super necessário. E já se inscreve nesse canal se você caiu por ele nesse vídeo. E engaja dando like e comentando nesse vídeo, porque é muito importante pra qualquer criador no engajamento de vocês. Sim, é muito importante. O YouTube, ele entende que a galera tá engajando no vídeo, significa que eles estão tão interessados no que tá no vídeo que eles estão até comentando. Além disso, vai seguir a gente também nas redes sociais. Instagram, nossos Instagrams pessoais, TikTok. A gente começou na Roxinha. A gente tá assistindo muita coisa lá com vocês. Reality show, drama. Vai lá, a gente tem em todo lugar na internet, gente. Se vocês quiserem conteúdo de natiz, é só procurar que tem. Exatamente. Então bora pro vídeo, porque o assunto aqui é polêmico. Que eu sei que é sobre casal, vocês gostam. Porque nesse canal, tem vídeo de casal. Então gente, vamos começar com o caso que nos fez querer trazer esse vídeo aqui pra início de conversa. Envolvendo Tae, Kim Taehyung, V do BTS. O interessante é que tem dias já que esse rumor tem sido levantado pela galera lá na Coreia, pelos K-Netsons. E é que a gente não tava nem sabendo disso. E todo mundo acordou uma bela manhã, né, de ontem. E tava a Hybe negando o namoro do V. Foi uma coisa muito bizarra. O que aconteceu foi que os fóruns coreanos foram bombardeados por fotos do Tae em uma exposição de arte com a filha do Philip John, que é o presidente do Paradise Group. E não só a filha dele estava com ele, mas a mãe dele. Ou seja, tava todo mundo levantando que ele estava aí saindo com a suposta sogra e a suposta namorada pra um evento de arte. Inclusive, fotografaram ele, invadiram a publicidade dele e jogaram as fotos. Quando todo mundo viu que só tratavam de fotos reais e verídicas e que era de fato o Tae, já todo mundo ficou, meu Deus, e fizeram a associação. E os K-Netsons ainda notaram que uma pulseirinha que o Tae usa com frequência é uma pulseira da linha da menina, da suposta ferra do Tae. Então isso já fez os rumores aumentarem ainda mais. E acerca de todos esses rumores, a Hybe disse o seguinte. A família da presidente Choi Eun-jung e Vi são apenas conhecidos. E a gente acha que a Hybe se deu ao trabalho de vir falar sobre, né, negar essa situação porque tava tendo muito barulho lá na Coreia, entre os coreanos, né, porque geralmente quando tem muito burburinho entre os fãs internacionais, as empresas não ligam tanto. Segura esse pensamento porque tá na conclusão do vídeo que a gente vai dar nossa opinião. Primeiro a gente tá só contando o que tem acontecido. E não só a Hybe veio falar sobre isso também, né, o próprio Tae falou sobre isso no Weverse. É, gente, ele tava afiadíssimo ontem e ele postou várias coisas. Dentre elas, indiretas que dizem, que patético, fiquei até com vontade de ouvir. O sonho de hoje é injetar veneno na nuca deles. Cuidado com o pescoço, com cuidado. E ele ainda falou mais coisa, falou que ia pegar agulha, furar a galera assim, de uma forma bem poética, mas ele mandou assim, ele tava cheideiro, ele acordou cheideiro. Ele acordou cheideiro, mas assim, também, no peado, né, a galera fica invadindo a privacidade dele, assim, do... Gente, sinceramente, a galera acha que é normal, tipo, se tirar a foto de alguém e publicar na internet, eu entendo que quando a gente vê um famoso... Não vamos ser hipócritas. A gente fica assim. A gente tiraria uma foto em outra, mas talvez pra eu mandar num grupo de zap, olha quem tá aqui. Nossa, amigos, olha quem tá aqui. Meu Deus. Mas não pra publicar em fóruns e expor pessoas, isso é muito absurdo. A gente tá vivendo em Gossip Girl, gente? Menos, por favor. O próximo rumor que a gente vai trazer aqui, a gente chegou a falar no último Tretas do K-Pop, se vocês quiserem assistir, a gente vai deixar aqui pra vocês, que é Rianjin e Karina. Sim, gente, o It Boy e It Girl da quarta geração foram linkados, porque fãs com olhos de Tandera viram que o Rianjin tinha deixado ali a mostra o celular dele sem querer numa live, e a galera chegou a ver o wallpaper dele que parecia, e se assemelhava, né, a imagem meio que distorcida dele, com uma foto possível, foto da Karina. Então a galera já ficou, meu Deus, o que é 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 um fã ficando? E isso ficou tão incômodo, porque, obviamente, foram os K-Nerisens, lembrando, gente, sempre todos os incômodos, quando surge incômodo de verdade, tanto nas empresas quanto nos idols, é em fóruns coreanos em relação aos fãs coreanos, porque eles têm mais peso. Quando você fala a mesma língua, não tem barreira de você entender a mensagem que as pessoas querem passar. E o Rianjin teve que virar a frente de uma forma críptica, não foi nada, tipo, muito direto, mas negar os rumores. E ele publicou a tal foto que a galera jurava que era a foto da Karina, que tava no seu fundo de tela. E juntamente com a foto, disse o seguinte, meu coração tremulava enquanto assistia um drama, então aqui está um esboço. Então é isso, né, galera? Era simplesmente um desenho baseado num drama, que ele gostou de assistir. Falando em quarta geração, a gente tem outro casal que também tá de novo, que não é a primeira vez que eles são linkados juntos, a gente, inclusive, já falou deles também em outros cinco grandes tretas do K-pop aqui. E dessa vez é Hei Chan e Hyo Jin, do Itzy, né? O Hei Chan tava fazendo uma Vlive há uns meses atrás e a galera viu durante a live que no canal dele, do próprio Vlive dele, da conta dele, ele seguia apenas dois canais de música, que eram do NCT e do Itzy. Até aí tudo bem, mas na hora que ele ficou meio sem graça, que a galera percebeu no chat, ele ficou meio que querendo esconder. E esse desconforto e essa falta de jogo de cintura acusou alguma coisa na galera, que é meio louca, que falou, gente, será que tem caroço nesse angu? e a galera foi ficando atenta. Até aí, eles já foram linkados antes, mas foi morrendo. Só que, no começo desse mês agora, aconteceu outras desdobramentas nessa história. Em um dos episódios de Stick Together, que é um web reality show do NCT, uma conversa ali entre o Teiu e o Hei Chan, um momento entre eles, deixou os fãs um pouco intrigados. Sim, eles estavam só cozinhando um homem com ovo. Até aí, ninguém ligaria, né? Simplesmente o momento normal. Porém, há não muito tempo atrás, no Bubble, a Ryujin disse o seguinte. A galera já notou que eles fizeram aí o mês trocadilho de flor de ovo e tal. Será que eram pessoas que estavam cozinhando juntas? Será que eles pegaram esse trocadilho juntos? Porque a galera... Porque não era um trocadilho... Porque, pelo visto, não é uma coisa, tipo, comum a pessoas que cozinham ao normal, porque a galera estranhou, né? Exatamente. A galera falou, gente, isso era exatamente a mesma coisa. Será que é coincidência de A Folha do Linkado Santos? Assim, até então, não deu nada. A galera só tá falando muito em fóruns coreano e perturbando, mas não teve nenhuma produção das empresas sobre esse assuntinho específico até agora. E vamos de Blackpink agora, nesse canal, a gente precisa falar sobre Blackpink, porque nós tivemos dois rumores de namoro envolvendo duas das meninas do Blackpink. E como a gente tá numa leva onde tá cheia de rumores de namoro, onde a galera tá tendo que se pronunciar, é melhor a gente já falar isso logo, de uma vez. E o primeiro é a Marc e Rosé. É um casalzinho aí, um chipzinho, que a galera já linkava antes. Tem uma coisa muito importante aí pra vocês chegarem agora do K-pop, que se chama Love Stagrams. Todo mundo na Coreia faz, que é quando casais, normalmente casais anônimos também fazem isso, postam fotos de casal, com roupas iguais, até fotos sozinhas, mas na mesma paisagem, pra combinar ali uma estética parecida de feeds, né, já que os casais tendem a combinar feeds quando eles estão juntos. Sim, ou até pose parecida também, isso costuma acontecer muito. E a galera, obviamente, cata esses Love Stagrams aí do Zai, e vira e mexe, tem uma suspeita de namoro, porque a galera é meio surtadinha mesmo. Só que a última vez que uma integrante do Blackpink teve em Love Stagrams nas redes, a galera ignorou, e era de fato um casal mesmo, porque Genkai tinha possíveis Love Stagrams, a galera ignorou, e eles chegaram realmente a estarem juntos. E agora, durante a Fashion Week em Paris, os dois estão presentes, na mesma cidade, no mesmo lugar. E, obviamente, como turistas que eles são, eles foram pra vários pontos turísticos, Torre Eiffel, vários lugares, e tiraram fotos, né, maravilhosas, pra nos presentear, presentear os fãs. Mas, pra Coreia, isso já foi visto como Love Stagram. É, já que a estética das fotos em Paris é igual, mas, gente, turistas em Paris, provavelmente vão tirar as mesmas fotos. Mas se estourou tanto a bolha, que até o Mark teve que vir se pronunciar sobre isso. Ele escreveu no Twitter, ai, gente, vocês são muito engraçados. E meio que com isso, ele já deu um fim nessas especulações, né? Sim. Falando de especulações, há dois anos atrás, inclusive, a gente tem um vídeo aqui nesse canal, explicando sobre um humor de namoro, que envolvia a Jisoo, e o Song Hyunmin, que, pra quem não sabe, é o maior, né, pelo menos atualmente, jogador de futebol da Coreia. Ele foi, inclusive, isento do serviço militar, tendo que prestar serviço só uma semana, que eu fiquei sabendo que agora ele foi. E ele é visto como o Neymar coreano, basicamente. Ele é um jogador de muita proeminência, já medalhista, joga na Europa. E há dois anos atrás, a Jisoo foi vista no camarote, assistindo um dos jogos dele. E colocou nos stories, né, tipo assim, dando força pro time dele. Obviamente, qualquer pessoa que tivesse tickets VIP, já que ricos e famosos geralmente ganham isso, iria num jogo de uma pessoa, principalmente, que é um cara que é do seu país. A galera ficou em êxtase. Nossa, todo mundo falando, gente, será que é um namoro? Será que não sei o quê? Mas isso há dois anos atrás, meio que morreu. E agora, novamente, igual a Rosé, né, com o Paris Fashion Week, eles estavam na mesma cidade, e voltaram pra Coreia no mesmo dia, muitas pessoas suspeitando que fosse até no mesmo voo. E aí, esses rumores já voltaram com toda a força. Além de tudo, quem já tá acostumado com K-pop sabe que tem uma coisinha também que todo mundo começa a reparar pra criar rumor de namoro, que é o quê? Couple Outfits, ou coisas de casal, né? Couple Items. Couple Items. Tem muito. Sempre que a gente vai linkar duas pessoas no K-pop, sempre tem a ver um pouquinho ali com essas couple Items. E com eles, não seria diferente. A galera reparou que os dois usam uma pulseira muito parecida ali, eles vão pra cima e pra baixo com essa mesma pulseira, então a galera já usou isso aí pra linkar os dois também. Inclusive a Coreia tava até apoiando muito o casal, chamando ele de casal global dos sonhos. Mas a Wedi veio desmentir todo esse caso. Nós estamos definitivamente afirmando que esses rumores de namoro da membro do Blackpink de Sul são falsos. Nossa agência vem monitorando com cuidado toda essa situação. Contudo, com os rumores se espalharam até internacionalmente, ficamos preocupados que a artista sofra algo com essa situação. Então gostaríamos de esclarecer as informações erradas. Nós imploramos para que essas especulações descabidas cheguem ao fim. Bom, e com isso a gente conclui algumas coisas, gente. Primeiro, olha, invadir a privacidade de pessoas é um ato criminoso, né? Por assim dizer. E eu acredito que seja por isso que o Tay, por exemplo, ficou tão puto hoje com razão. Porque além dele ter tido um momento dele que era íntimo, fotografado e colocado na mídia sem a permissão dele, gente, sinceramente, vamos usar o neurônio dois segundos aqui. Você sinceramente acha que o idol mais famoso da Coreia, ele tá no boy group mais famoso da história, do mundo. Ele é uma das pessoas mais famosas do planeta. Eu não tô nem dizendo por medo, não. Ele tá na idade de namorar, ele tem direito de namorar, ele não vai ser expulso do grupo mais, ele não vai sair do BTS, ele não vai perder a carreira maravilhosa que ele construiu, a grana que ele adquiriu, ou seja, ele não vai perder nada. Mas você acha de verdade que ele iria num lugar público, numa exposição onde tá a Coreia inteira indo, tipo assim, expor supostamente a sogra dele, a namorada dele, a troco de nada, pessoas que são anônimas? Tipo assim, onde que ele faria isso com a pessoa se ela fosse realmente a pessoa dele? Olha nenhuma! Não tem nem cogitação isso, não tem nem sentido. Não faz sentido, sabe? Tipo, geralmente, esses dates, você pode olhar pela história do começo da despete fazendo exposição, são dates muito escondidos, são dates na madrugada, são dates onde as pessoas às vezes são levadas até pelo próprio agente, ou pelo próprio manager, ou por uma pessoa do grupo, não é assim, não é as claras. Sim, geralmente não é nem em lugar público, às vezes é no apartamento das pessoas, sabe? Pra galera não ter nem chance de ser pega. Então é muita burrice dessa menina, ou menina, não sei quem que tirou a foto, de expor ele assim, porque não usou dois neurônios, não fez duas sinapses ali pra pensar que não era o caso. Segundo, eu acho que a gente vive de migalhas porque o K-pop tá muito demodema, muito atrasado e ele precisa mudar. Ele não mudou faz 30 anos, esse negócio de que a idol não pode namorar, os artistas são vistos quase como seres, né, míticos, seres deuses, né? Eles não são seres humanos, eles não têm emoções como seres humanos, eles são apenas objetos dos fãs e isso é uma cultura que o K-pop tem perpetuado há 30 anos já, desde que o K-pop existe. E não mudou. quando os idols namoram, eles namoram muito sigilosamente e aqui os fãs ficam procurando uma coisinha, coisa ali, coisa ali, coisa ali pra tentar ligar. E expõe os meninos em situações ridículas, tipo, vamos usar o exemplo do Rianjin, tipo, o cara tendo que explicar que aquela foto não é nada demais porque obviamente fãs de K-pop, tanto na Coreia quanto na gente, vivem de migalhas por motivos de que a gente sabe que eles são pessoas normais, eles não vão deixar de namorar só porque eles são tecnicamente proibidos, então a gente vive de migalha, não seria tão mais fácil se a indústria mudasse e eles pudessem matar, cobre, mostrar o pau, falar, tô namorando mesmo, tô rolando isso mesmo. Faz a gente pensar também como que a gente avançou muito e fãs internacionais são importantes, mas que na hora de rumores, gente, o povo literalmente só liga pra Coreia. Quantas vezes que a raiva já teve que negar alguma coisa dos meninos? Pouquíssimas e geralmente 99,9% das vezes é sobre rumores coreanos porque quem bota dinheiro na mesa deles ainda é os coreanos, então assim, a gente realmente fica pensando, né? Então enquanto a mentalidade dos fãs coreanos não mudar, infelizmente a gente ainda vai viver de migalhas e para pra pensar, a gente tem rumores de namoro como a gente disse no início do vídeo em todo lugar do mundo inteiro com pessoas famosas, mas até os rumores falsos aqui do ocidente tem muito mais fundamento do que às vezes até namoros reais no K-pop. É muito louco, assim, a gente vive numa indústria muito tóxica e que precisa avançar muito e que infelizmente já é um prognóstico triste, mas se o K-pop não mudar isso, eventualmente um dia ele vai morrer um pouco, assim, principalmente com audiências internacionais, não é todo mundo que vai segurar isso por muito mais tempo. A gente queria, isso é quase um choro, assim. É quase um choro. Um choro pro universo, porque a gente não tem o poder de fazer nada, isso aqui é quase um debate entre a gente, mas é mais um choro pro universo pra gente materializar essa mudança, porque olha, tá ridículo. Tá ridículo, tendo que vir se desculpar por alguma coisa, tipo, ainda tendo que vir se desculpar por um rumor de namoro. E por um rumor de namoro que a galera às vezes infringe neles por loucura ou por invasão de privacidade. Sendo que seria muito mais fácil simplesmente poderem namorar. Poderem expor, né? Poderem expor se quiserem. Não tô solteira, gente, fica tranquilo. Enfim, gente, é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui, por favor, qual que é a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou no vídeo. É isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente.